É, bom, a minha minoria é de torcedores do América do Rio. Ó, rapaz, ninguém escolhe torcer pelo Ameriquinha. A gente nasce torcedor do Ameriquinha. Agora, na hora de escolher, a gente escolhe como a maioria. Escolhe o Bombril, porque com o Bombril, a gente não sofre na hora de limpar pratos, não apanha, vai ficar lareando panelas, né? Gente boa, ó, não sofra. Vá pela maioria e escolha o Bombril. Bombril, a marca da maioria.